Eu quero Depois, não volte a fazer vestir os calções Acreditar de novo nos papões E adormecer contigo ao pé de mim Eu quero Ser para ti a camisola 10 Ter o bem fica todo nos meus pés Queres contigo o resultado? Não quero saber o resultado Não quero saber o resultado Vamos especificar isto antes que dê-me o resultado Eu quero Ser para ti a camisola 10 Com Portugal todo nos meus pés Marcar um ponto na tua atenção Se assim Faltar a festa na tua bancada Eu faço a minha última jogada E marco um golo com a minha mão Eu quero Passar contigo de braço dado E a rua toda de olho arregalado A perguntar como é que consegui Eu puxo Da humildade da minha pessoa Digo da forma Que me nos magoa Foi fácil Ela é que pedi Que me nos magoa Eu quero passar contigo de braço dado E a rua toda de olho a regalar A perguntar como é que conseguiu Puxo da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Ela é que pedi E eu quero Contigo ao pé de mim Eu quero Ser para ti o camisola 10 Ter o salgueiro todo nos meus pés Marcar um ponto na tua atenção Se assim Vai faltar a festa na tua bancada Eu faço a minha última jogada E marco um golo com a minha mão Eu quero Passar contigo de braço dado E a rua inteira de olho a regalar A perguntar como é que conseguiu Eu pus Na humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Ela é que pediu Essevante a festa Aplicar a festa Certo Digo da guerra Música Eu quero Passar contigo De braço Na rua Toda dor Arregalado A perguntar Como é Que consegui Ele Puxa Da humildade Da minha pessoa E diz Da forma Que menos a lei Não foi fácil Ela Ela É que pedi Eu quero Marcar um Z dentro do teu decote Ser o teu zorro de espada e capote Para te salvar à beirinha do fim Depois Não volto fácil Vestir os calções Acreditar de novo nos papões E adormecer contigo ao pé de mim Eu quero Eu quero Ser para ti a camisola Dez Ter a briosa toda nos meus pés Marcar um ponto na tua atenção Se assim Voltar a festa na tua bancada Eu faço a minha última jogada E marco um golo com a minha mão Eu quero Passar contigo De graça Dada E a rua toda De olho a regalar A perguntar Como é Que consegui Eu puxo Da humildade Da minha pessoa Digo Da forma Que menos Magou Foi fácil Ela é que pediu Da Digo 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 Eu quero passar contigo de braço, dar-lhe a rua toda, dou-lhe a recalada, perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que nem nos montou, foi fácil, é da que pediu. Eu quero passar contigo de braço, dar-lhe a recalada, a perguntar como é que consegui. Eu puxo da humildade da minha pessoa, digo da forma que nem nos montou, foi fácil, é da que pediu. Amém. 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 Depois. Num volta fácil vestir os calções. Acreditar de novo nos papões. E adormecer contigo ao pé de mim. Eu quero. Ser para ti a camisola dela. Ter o bem fica todo nos meus pés. Pegar um ponto na tua atenção. E assim, sim, sim. Voltar a festa na tua canta. Eu faço em mim a última jogada. E marco um golo com a minha mão. Eu quero. Passar contigo de braço do lado. E a rua toda de olho arregalado. A perguntar como é que consegui. Eu puxo. A humildade da minha pessoa. De outra forma que a mim nos magoa. Foi fácil. Ela é que pediu. Não, 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 não. A humildade da minha pessoa. A humildade da minha pessoa. Agora, se escrava o seu pedaço. Uma coisa que eu quero. A humildade da minha pessoa. A humildade da minha pessoa. Eu quero, quero passar contigo de braço dado E a rua toda tonha regalada A perguntar como é que consegui Eu puxo da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos magoa Foi fácil Ela é que pediu Ela é que pediu Ela é que pediu Ela é que pediu Para durer 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 Obrigado.